Nesse vídeo eu vou lhes ensinar a encriptar um disco, ou seja, ter um sistema operacional em um disco criptografado. Mas o porquê é isso? Pô, cara, muita gente pega toda a nossa dificuldade do nosso país e sai pra fora do país. Só que ele deixa coisas pra trás. Seus parentes, seus pais, tem coisas que vão ficar pra trás e ele vai ser sempre lá. Algo muito distante. Tudo porque não quis lutar pelo país. Também tem aquelas pessoas que vão pras bordas do país, fronteirismo, fazer fronteirismo. Não dá pra população brasileira ir pra fronteira, não é assim. E mesmo assim o Estado vai atrás de você. O Estado ele vai, é certo disso. Então é natural que esse vídeo é pra ajudar você a ter um ambiente mais seguro. E sobreviver ao Estado. Essa é a grande jogada. Ok? E é complicado, cara. É muito complicado porque em meio a toda essa treva que é o Estado e as coerções em cima de você. Pô, você tem que sobreviver dentro disso. Existe um negócio chamado cripto-anarquismo. Só que o problema do cripto-anarquismo é que os malditos só falam de criptomoeda e investimento. Não, cara. Cripto-anarquismo é muito além disso. Hoje eu vou fazer isso. Mais um passo. Vou lhes ensinar mais um passo pra vocês naturalmente estarem ali mais seguros. Dentro de todo esse caos que é viver em um país. Sobre um Estado. Sobre um governo. Vou criar aqui um Linux básico. Vou pegar um Debian mesmo. Eu gosto muito do Debian porque o Debian opera muito bem com 500 e tantos MB de memória. Lógico, 500, 700 MB de memória está excelente. Vou pegar aqui um Debian. E você não precisa do Kali Linux. Mais uma coisa. Você não precisa do Kali Linux ali pra trabalhar nessa área. Você pode ter qualquer Linux. Você customiza qualquer Linux. Essa é a verdade. Já que eu tenho memória sobrando aqui. Vamos pegar 2048. Vai sobrar. Sobrar memória. Vou pegar aqui. Lembrando que você também pode fazer essa instalação com Kali Linux ou outros sistemas operacionais. O que eu vou fazer aqui. Eu vou apenas criptografar um disco. E vou mostrar pra vocês. E eu vou tentar depois burlar o Linux. Sem a criptografia. E vou mostrar pra vocês que. Porra. Nem eu vou conseguir. Tá ok? Vamos criar um novo disco aqui. Só que eu vou criar um disco com 20 GB. Por quê? Ele vai criptografar o disco inteiro. Ou seja. Ele vai criar um arquivo de 20 GB. Se eu colocar 100 GB. Ele vai tentar criar um arquivo de 100 GB. Tá? Ele. Pegar a jogada. Então não adianta você fazer um disco muito grande. Outra coisa que você também tem que estar atento. É que máquina virtual, cara. Não é igual esposa que você casa não. Máquina virtual você joga ela fora, cara. Toda hora. Você monta. Usa. Faz uma campanha. Passa uns dias com ela. E elimina elas. Pra não deixar pegada digital. Se você puder fazer como eu faço ainda. De vez em quando trocar o sistema operacional. Troque. Não fique também. Mais uma coisa. Não fique vocês com notebook. Com sistema operacional desses Kali. Paralty OS. Não. Você tem que ter um sistema clean. E abre todas. Tudo que você vai fazer. Você faz em máquina virtual. E faz a campanha em máquina virtual. E elimina a máquina virtual. Com frequência. Se você quiser. Colocar em pendrive. Também pode pôr. Não tem problema nenhum. Tá. Bom. Naturalmente. Vou criar um disco de 20 GB. Porque ele vai criptografar o bicho todo. E vou startar aqui o procedimento. Tá aqui um Debian 11. Já selecionado. A MD64. Que eu obtive no próprio site. Opa. Não tá vendo não? Agora tá vendo. Foi mal. Aqui. Vamos lá. É. Onde talvez eu me torne um youtuber mais profissional. Acabe fazendo aqui o negócio direito, né? Deixa eu acertar a escala aqui. Pra ficar melhor. Ainda muito amador esse canal. Mas é foda, cara. Porque você rala pra caralho sua vida inteira. Você estuda pra caramba. Vem um maldito lá. E foda tua vida só porque ele tem um cargo. Eu foda esses caras. Vamos lá. Brasil. Cara, conforme eu já falei. Linux é inglês. É inglês, o TF8. Tá? Já falei isso pra vocês. E ele é todo em inglês. Você só faz o seguinte. Faz a localização dele no Brasil. Tá? Eu não poderia dizer, mas meu keyboard. Vou pegar o primeiro, tá? Vou pegar o primeiro. Você pega o teu aí. Geralmente é Brasília. Brasília, Brasília. Cara, todo o Linux foi feito e testado em inglês. O TF8, cara. Você vai instalar o Linux em português? É doido, cara. Não rola não, cara. Vai rolar um negócio chamado Char 7 na jogada. O que é o Char 7? Char 7, ele vai... É como o seu sistema profissional compreende uma massa de bits. Entende? E aí caga tudo. O banco de dados, a comunicação entre processos. O Python caga bastante também. Então, cara, TF8, inglês. Melhor coisa. Na hora de localizar, a gente localiza na América do Sul, Brasil. América do Sul, Brasil. E aí ele pega o fuso horário do Brasil, pega o esquema de data do Brasil, o esquema de moeda do Brasil. Tá ok? Tranquilo? Vou deixar essa máquina mesmo, esse nome dessa máquina mesmo. Eu sempre manter o mesmo nome das máquinas, tá? E isso é bacana. Porque isso faz bastante confusão. Ora sempre o mesmo nome, ora com os dados, ora com outros dados, ora com outros dados. Mas que porra é essa? Vocês estão entendendo? Agora, se você coloca o nome de uma máquina e alguém faz um finger de você, e você troca um outro nome na outra máquina virtual, ele faz um finger na sua outra máquina virtual, ele sabe que você está com dois ambientes diferentes. Tem que confundir os caras, meu. 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou usar o 2, 3, 4, 5, 6, porque essa máquina será descartada, né? Você jamais utilizaria um password com root? Sim, né? Mas eu vou utilizar o 4, 5, 6. Por quê? É uma aula que eu estou dando uma aula para vocês. Outra coisa também, sempre o mesmo usuário. Eu chamo de usuário. É sério. Para o cara sempre fazer um finger, localizar umas informações diferentes de você, mesmo nome de máquina, mesmo nome de usuário, é estranho, né? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também não colocaria isso aqui, mas... É apenas para... Para a gente fazer esse... Essa instalação e testar. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Outra coisa interessante também... Olha só. Olha só. Agora é a hora que eu vou localizar o relógio em São Paulo. O Linux pode estar em inglês, não tem problema nenhum. Mas a localização dele, conforme eu falei, dá uma olhada no meu livro. Cara, o que é LVM? LVM é um esquema de você montar volumes lógicos, tá? Do tipo, você tem vários discos e transforma esses vários discos em... Eu vou colocar as pá dupla, as pá dupla 1, tá? Tem um volume gigantão. Como se fosse 1. Entenderam a jogada? E não estou falando de RAID, não. Estou falando de você monta volumes gigantescos com N elementos. Inclusive, não necessariamente todos SSD, todos HD. Vocês estão pegando a jogada? E ele faz o gerenciamento disso tudo. Nós vamos utilizar esta opção aqui, ó. Nós vamos utilizar todo o disco. Já é uma máquina virtual, tá? Então não tem Windows, não tem dual boot, tá? Vou usar todo o disco. Vou usar criptografado LVM, tá? E aí eu vou colocar aqui. Bom, é um procedimento que demora um pouco, tá? Você pode manter essa opção aqui também, não tem erro nenhum. O que é importante é que você criptografe, tá? Ele está perguntando se eu quero escrever, então, o LVM criptografado, tá? Beleza? Agora, é um procedimento que vai demorar pra caramba, dependendo do tamanho do disco que você colocou. E se você está usando um SSD, um NVMe, tá? M2, desculpe. M2, se é um disco. Se você está fazendo isso num pendrive, bem mais lento, tá? Bom, o procedimento aqui que vai segurar um pouquinho. Bom, então nesse momento ele está gerando dados randômicos e sobrescrevendo no disco. Porque depois ele vai jogar dados criptografados lá e aí vai ser difícil descobrir o que que é e o que que não é ali dentro, entenderam? Então tem que esperar realmente. Não pule essa ação, não cancele essa ação. Deixa que ele vai fazer isso. O disco vai ficar bem grande. 20 GB é mais do que o suficiente que nós vamos precisar. Vamos instalar alguns programas. E conforme eu falei, nós vamos eliminar essa máquina em menos de uma semana mesmo, tá? Lembre-se que tem que eliminar tudo, tá? Deixa nada, não. Se você tiver um segundo disco, né? E você for fazer uma campanha muito pesada contra alguma coisa, E você, porra, de repente... Caracas, mano, não era pra eu ter feito aquilo. Me fudi. Então você vai ter que destruir o disco, né? Evita pegar M2 pra fazer isso, tá? Porra, M2 você vai ter que ir lá, abrir um gabinete. Tem uns gabinetes que tem a possibilidade de colocar o disco em cima, né? Olha lá, terminou de sobrescrever tudo com dados randômicos, pra depois criptografar os dados e jogar lá em cima. E, porra, isso aí já vai ser show de bola, cara. Vai ficar muito doido esse disco. A forense vai se lascar aí. Vamos lá, eu tô preparando vocês pra passar pela forense, hein? Legal, agora ele vai me pedir uma senha. Geralmente tem que ter oito caracteres, tá? No mínimo. Cara, no mínimo oito caracteres. Eu vou colocar um 25678, porque é pro motivo de teste. Lógico que você colocaria uma coisa do capeta aí, tá? Coisas do capeta que você não pode anotar em lugar nenhum. Pelo amor de Deus, não anota em lugar nenhum. Se você quiser fazer um DigiSpark, escrever tipo 32 caracteres, e você digitar mais oito caracteres da sua cabeça, você criou um esquema de duas, né? De duas chaves. Uma chave que tá na sua cabeça e uma chave que tá na DigiSpark. Então, se o cara te bater, vai ter oito caracteres. E você tem que lembrar de conseguir destruir a DigiSpark antes da DigiSpark que você pega. Ou se a DigiSpark for pego, ele vai ter que te bater até conseguir os oito caracteres. Não queira isso não. Os caras é foda, hein? Não falei nada. Toma cuidado, meninos. Toma cuidado. Vou falar uma coisa pra vocês. Muitos hackers são obrigados a trair movimento, hein? Exatamente. Eles capturam um, tá? E eles vão cooptar esse cara. Nem sei se essa palavra existe. Bom, que esteja criptografada aqui no meu modo de falar. Eles vão fazer com que ele vá virar um traidor do movimento. E, cara, é foda, bicho. Muito foda, tá? Aqui ele tá falando que ele vai fazer partição do disco e tal. Legal. 20 giga. Legal. Eu quero finalizar e eu quero escrever isso aí no disco. Com certeza. Opa, é enter. Ah, tô dando backspace aqui. Ah, não. Backspace é outro. Isso aqui é barra de espaço. Agora, legal, eu quero... Legal, vai. Vambora, escreve o disco. Agora ele vai fazer a instalação, tá? Tem que tomar uma puta cuidado, tá? Tomar uma puta cuidado. Lembrando o seguinte que... Você não é obrigada a dar essas senhas, não, cara? Ah, cara, enquanto eles não entrarem nessa máquina, eles não vão ter o que sobre você. Você usou VPN, você criptografou os discos, usou uma senha bem forte, bem grande. Você pode criar uma frase, né? Uma frase também. Não tem erro, não, cara. Uma frase lá de uns 30 caracteres, né? Que não seja uma coisa tão óbvia. Pensando numa frase que aconteceu na sua vida, que só você sabe, escreve lá, cara. Beleza? Ah, mas não pode escrever palavra. Agora palavra pra senha é uma coisa. Frase grande é outro assunto, tá? E enquanto eles não tiveram acesso ao que tá aí dentro, cara, eles não têm o que te fazer, não. E eles têm X horas pra conseguir isso, senão eles vão ter que te liberar. Tem que aprender a jogar com o regimento debaixo do braço também, cara. Coloca o regimento debaixo do braço, o regimento chama Constituição. Eu sei que o STF não cumpre o que diz na Constituição. Eu sei disso. Mas vão fazer o quê? Né? Pelo menos você resiste lá. Porque, cara, eu não quero levar ninguém a se dar mal no futuro. Então eu quero ensinar vocês a fazer o negócio direito, tá? Ha, ha, ha. Cripto sério. Mano, o negócio é muito louco, cara. Criptoanarquismo, hein? Criptoanarquismo, hein? Aí, vamos lá. Se eu tenho algum disco extra pra fazer instalação, não tenho não, cara. Eu vou me conectar ao Brasil. Cara, se você um dia quiser sacanear e tiver tempo na vida, né? Você pode instalar como na Argentina, porque a rede deles é pequena. Então você vai estrangulando milhares de brasileiros fazendo isso, vai estrangulando a rede da Argentina, tá? Vamos conectar ao Brasil mesmo pra fazer esse update. Lembrando que eu poderia, preste atenção, eu poderia estar com essa máquina atrás de uma outra máquina com VPN, com uma rede virtual, ou uma rede virtual com Tor. Eu ensino lá no meu livro, tá? Ambiente seguro. Dá uma olhada lá no ambiente seguro. Por exemplo, eu poderia usar um proxy. Aqui. Porque nem apareceria o IP que eu estou instalando uma máquina Linux. Ou seja, eles nem saberiam que eu teria uma máquina Linux aqui até chegar na minha máquina. Entenderam a jogada? Até chegar aqui. Mas aqui meu objetivo não é montar com a internet segura. É ensinar você a criptografar o disco. E eu vou mostrar pra vocês que eu vou tentar entrar, forçar a minha entrada sem senha no sistema operacional. E não vou conseguir. Tá? Beleza? Puta merda. Vamos esperar a instalação aqui. Depende da... Tudo fica mais lento. Outra coisa que você tem que ter ciência. Tudo fica mais lento. Eu não quero participar de nenhum... Nada. Agora ele vai chamar o Task Cell. Tudo fica mais lento. Vou montar um Linux com ambiente gráfico. Xfce. Eu gosto bastante dele. Mas eu randomizo também. Às vezes eu coloco KDE. Às vezes eu coloco o Mate que é baseado no outro. Aí eu coloco o Gnome. O Gnome clássico aqui. Lxde. Eu vou trocando de vez em quando. Nunca belite SSH server nessa máquina. Você pode ir nada de servidor web. E nada de impressão. Standard Lib. Gráfico. E um desses pacotes gráficos. Vou pegar o Xfce. Porque ele é o mais leve de todos. Para máquina virtual isso é muito bom. Só para vocês terem uma noção. Eu peguei uma máquina recentemente. E que ela tinha uma bateria com pouco tempo de vida. Coloquei o Debian com o Xfce. E eu consigo dar uma aula inteira com a máquina fora da energia. Ué. Você suscitou a bateria? Não. É que o Xfce tem menos processamento gráfico. Então você pode ter um CPU virtual apenas. E ter mil e tantos mega de memória ali. Um giga de memória. E está tudo funcionando. Tá. Pegou a jogada? Bem diferente do Carly Linux. Que é um trambolhão. Que já tem que subir com no mínimo 2GB de memória. Desculpe. 2GB de memória. Do Carly Linux já tem que você colocar 2 CPUs virtuais. Né. O negócio começa a ficar legal. Aqui não cara. Você faz assim. E aí o que você pode... Vai rodar sobrando aqui cara. Isso aqui vai rodar sobrando. Você pode programar Python. E se você quiser. Você instala as bibliotecas. Só o Burp Suite. Que eu rodo o Borogodó. Para instalar aquela merda. Tá. O Burp Suite. Eu não gosto muito não. Quando eu for trabalhar com um bom Burp Suite. Eu rodo o Carly Linux. De preguiça. Tá. Mas você pode fazer isso com o Carly Linux também. Que eu estou fazendo aqui. Tá. Normalmente. Vai lá. Pega. Faz a instalação. Não pega a máquina virtual não. Vai lá. Pega. Faz a instalação. O objetivo é chegar na criptografia do disco. Que a senha... Ah tá. Que a chave minha de criptografia é 12645678. Ele baixou os mil pacotes. Agora ele vai fazer a instalação. Demora mesmo. Porque é criptografado. No mundo do hacktivismo. Você tem que ter paciência. Tá. Põe o jogo do Botafogo ali. Vai assistindo o jogo do Botafogo. Tá. Abre uma cerveja. Faz uma cerveja boa. Não abre a cerveja igual o Peter. Abre não. Aquela urina de rato dele. Ok. Abre a cerveja decente aí. Eu gosto muito de pegar promoção de cerveja. Como é que eu faço? Aqui no meu canal não tem menor de idade. Tá lá. Zero menor de idade. Então eu posso falar à vontade aqui. Estatística do próprio YouTube. Eu gosto de ir no supermercado e ficar namorando. Eu namoro a cerveja. Sério. Aí. Minha filha. Minha filha já vai fazer hortifruti. Porque sabe que eu vou ficar namorando cerveja lá. Aí. Se uma tá na promoção. Cai um realzinho. Aí eu compro. Aí eu compro. Entendeu? Como eu moro numa região muito pobre. Cara. Isso aqui é uma região pobre pra caralho. Cerveja com. Essa cerveja puro malte aí. A galera não curte aqui não. Cara. Sempre sobra lá no supermercado. Sempre eles tem pra vender assim. Na promoção. Outro dia eu peguei puro malte a dois e pouco. Cara. Porra. Tipo assim. Mas ia vencer no outro mês. Ah cara. Que se dane. Nada estraga não. Cara. Né. Outra coisa que o povo que não compra. Aqueles cafés seletos de 20 conto. 25. Era 20 conto né. Agora tá 25, 30 conto né. Aí o supermercado ele põe promoção. Caramba. Supermercado bonzinho. Ele mete na promoção quando tá faltando dois meses pra vencer. Ele tem até uma prateleira especial só de coisas que ele vai vencer. Não venceu ainda não. Aí eu passo lá. Eu dou uma olhadinha antes se vai vencer alguma coisinha. Eles metem um adesivo azul. Azul não. Desculpa. Meio. Meio. Meio rosa assim. Azul. Tava vendo essa coisa azul na minha frente aqui. O Mendeb cara. Ele é o manual embutido do Debian dentro do próprio Debian. Pra você não depender de internet. Pra resolver os problemas do teu Linux né. Python 3. Sensors. Dá pra você limpar o listão personal né. Tem um TCC de um aluno aí que eu vou ver com ele se ele monta né. Um helpzinho bem fácil ali pra galera aprender a limpar o Linux arrancar. Arrancar essas coisas. Eu só arranco essas coisas quando eu tenho tempo né. E tempo tá meio difícil cara. Eu não sei o que que tá acontecendo. Parece que o planeta tá girando mais rápido. Só pode ser cara. Ele tá cada dia pior. PIR. Eu odeio PIR. Caramba. Vai logo. Vai logo instalação. Que eu tô doidinho pra tentar entrar em você. Isso é impressional tá. Tá vamos nós. Eu jurei que eu seria um cara mais sério tá. Eu até tentei ser mais sério. Mas não tô conseguindo não. Ah. GRUB. Eu vou instalar o GRUB. Aí eu quero que seja seco o GRUB no SDA. Mete o GRUB STAL no SDA. Que é o primeiro disco né. Que só tem um disco. É virtual. É a beleza da simplicidade da virtualização cara. Legal. Lembrando que se eu quisesse isso realmente seguro. Até na conectividade eu estaria. Naqueles ambientes seguros. Que eu falei. Enquanto roda né. A instalação. Aqui ó. Aqui ó. Capítulo 2. Ambiente protegido né. Que é você colocar. A máquina virtual atrás. De um HUNIX. Que é um TOR. Ligando a máquina virtual em uma rede interna do Linux. E instalando o HUNIX e bola pra frente. E aí você vai ter um Linux muito protegido. Tá. Ou se você quiser. Você pode fazer uma máquina virtual privada. Uma VPN privada. E colocar esse Linux que você tá construindo atrás da VPN privada né. Isso é bacana. Beleza. Eu quero finalizar a instalação. E ele vai puxar o meu Linux. Com disco criptografado né. Ah. Mas Linux é difícil. Porra. Linux todo dia é difícil cara. Todo dia Linux é difícil. Por um motivo simples cara. Né. É você tem muita integração com o sistema operacional. Você tem muito contato com o sistema operacional. O Windows você fica longe do sistema operacional. Você arrasta e cola. Aqui não. Você tem um contato mesmo. E até eu mesmo às vezes perco umas horinhas resolvendo uns pipocos aqui ou ali do Linux. Mas isso tudo me traz maturidade. É como se fosse criando calo em mim. Calo. Né. E é assim. Olha só. Ele tá me pedindo a senha tá. Eu vou tentar uma senha nada a ver. Não tem uma senha nada a ver. Falhou. Olha o disco criptografado ao disco. Então eu vou testar. Tentar colocar a senha certa. Opa. Agora eu coloquei a senha certa. Vamos ver. Aí agora eu chamo o Linux. Agora eu chamo o Linux tá. Tá subindo o sistema. Tudo fica mais lento. Tá. Tudo ficou mais lento. Por incrível que pareça. Pô. Mas foi rápido. Foi mais rápido que meu Windows. Aí é um outro assunto. Caroto. É um outro assunto. A máquina aqui é um i5. Né cara. Beleza. Aqui eu posso usar normalmente agora esse Linux. Normalmente. Tá. Mas eu quero desligar ele. Porque eu vou tentar entrar nele sem a senha. A galera já me criticou pra caramba aí. Já tomei uns pau da porra aí. Por causa de falar que isso é uma vulnerabilidade. Pra mim isso é uma vulnerabilidade. Cara. Ó. O que que pra mim isso é uma vulnerabilidade? Os Linux por padrão. Faz que você instale sem criptografia. Entenderam? Por padrão. Por padrão é não criptografia. Lembra? Que eu tive que descer no LVM com criptografia. Porra cara. Então se eu levo o usuário para um ambiente inseguro. Isso é uma vulnerabilidade. Isso é uma vulnerabilidade. O que eu fiz. Eu mexi com o cursor pra cima e pra baixo. Só pra ele parar o tempo aqui. Pra eu poder mostrar pra vocês. Tá. Vou colocar aqui em Debian. E vou clicar na tecla E. Clicar no meu teclado. Na tecla E. Então eu entrei aqui. Numa edição rápida. De como eu entro no GRUB. Isso aqui é o GRUB. Os parâmetros do GRUB. Eu vou descer o cursor. Repara que eu estou descendo o cursor. Até achar Linux. Aqui ó. Aonde ele. Tá vendo Linux aqui ó. Tá vendo Linux aqui? Ó. Então eu venho aqui ó. Linux. 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 E eu ensino como é que funciona isso. Esse arranque. Lá no curso de Linux. Lá no curso de Linux eu ensino como é que funciona esse arranque. Tá. Quando você chega aqui no final. Você apaga isso aqui. Você não vai destruir seu Linux não. Tá. Pode ficar tranquilo. Quando você reiniciar essa máquina. Vai voltar o que era antes. Vou repetir. Vou fazer uma edição aqui. Apaguei uns trecos aqui. Vou escrever uns outros trecos. Quando eu reiniciar essa máquina filho. Vai voltar o que era antes. Sem estresse. De fazer merda. R. W. Não. R. 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 Read only. Eu quero agora. Leitura e escrita. E eu vou iniciar ele na unha. No. Init. Eu não quero o Init. O Init. RD. Lá do. Do Linux. Eu quero o próprio Init. Que eu vou chamar aqui. Eu quero o Init. Que seja o barra bin. Barra best. Ou seja. Eu quero iniciar ele com o barra bin. Barra best. Foda-se Lândia. Tá. Aí basicamente escrevi isso aqui. Lindo e maravilhoso. Aperto o F10 aqui. Pá. Se eu não tivesse criptografado. Eu ia entrar no Linux agora como root. Igual no vídeo que eu tenho aí. Que a galera sentou o pau em mim. Que eu falei que é uma vulnerabilidade deixar o Linux daquele jeito. Né. Ou seja. A equipe do Linux deixar a instalação padrão sem senha no disco. Né. Bom. Mas o galera não entendeu. Olha só. Porra. Agora não tem como passar cara. Não vai passar. Não vai passar. Entenderam? Não vai passar. Pode até desligar a máquina. Então galera. O que eu mostrei pra vocês aí. Foi como. Criptografar o disco. E eu mostrei pra vocês. Que não dá pra entrar nesse disco. Nem na porrada. Né. Nem no jeitinho lá. Do nosso amigo. Né. É. O nosso. Grubi. Né. Na edição do Grubi. Pegou? Ah. Se eu postei no Grubi. Cara. Desculpa cara. Ser no Grubi não é de nada. Os caras quebram isso rapidinho. Né. Da Forense. Agora. Criptografia no disco é um outro assunto. Tá. Próximo vídeo. Eu vou lhes ensinar a colocar criptografia. Na comunicação do protocolo XMPP. Criptografia no protocolo XMPP. Pra gente conversar de uma forma mais segura. Tá. Até mais. Tietro. Tietro. Tietro.